O cardeal Dom Giuseppe Versaldi foi recebido pelo cardeal Dom Dilo Scherer junto à reitoria do campus central da PUC São Paulo. O cardeal Dom Giuseppe Versaldi é prefeito da Congregação para Educação Católica da Santa Sé. A instituição acompanha universidades ligadas à igreja no mundo todo. A ideia é estabelecer um diálogo entre fé e educação. A visita do cardeal aqui à PUC São Paulo sela este compromisso. Durante o encontro, o cardeal transmitiu os cumprimentos, a bênção do Papa Francisco e avaliou que o diálogo entre Santa Sé e universidades católicas encoraja outro diálogo, fé e razão. A fé ilumina, mas não apaga a razão. A razão ajuda a fé ser inteligível, compreensível, mesmo no mistério de Deus. Ser inteligível significa que o homem possa entender, ainda que não compreenda a verdade. Deve ceder a ela progressivamente. Perguntado sobre o projeto Escola Sem Partido, movimento que, segundo os organizadores, representa pais e estudantes contrários ao que chamam de doutrinação ideológica nas escolas, Dom Giuseppe disse que a instituição deve ter autonomia exatamente porque pesquisa o que é verdadeiro, bom e bonito para cada criatura humana. Tanto o Estado, a Igreja, como outra instituição privada se põem a serviço não para impor, mas para propor. E para ser democrático, o Estado tem que permitir diversas propostas, deixando a escolha aos jovens e às famílias, e não impostas como ideologia ou um monopólio por parte dessas instituições. Erra o Estado quando se torna ideológico ou ético. Erra a Igreja se impor e não propor. Erram as famílias se não deixam seus filhos livres quando crescem para escolher a sua estrada. O arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer, também avaliou o papel das instituições no campo político e ideológico. As escolas não são partidos, as escolas devem ser de formação de pessoas, mas evidentemente que nas escolas se deve falar de política, se deve falar do pensamento social, do pensamento das culturas, das várias visões do mundo, para que os estudantes, sobretudo na universidade, possam formar o pensamento próprio, o pensamento crítico, fazer as suas escolhas. Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.